São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Salve Maria, Quaresma de São Miguel, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa oração do dia. Nesta quarta-feira nós chegamos ao 35º dia da nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciamos a nossa oração no dia de hoje nos perseguindo com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes E sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém E neste momento, apresente a Deus a intenção pela qual você faz esta quaresma de São Miguel Arcanjo E agora nós rezamos a Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos Pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Palavra de Deus Para nós hoje nesta quarta-feira Nossa quaresma de São Miguel Estamos no Evangelho de São Lucas Capítulo 7 Jesus disse Com quem haverei de comparar Os homens desta geração Com quem eles se parecem São como crianças Que se sentam nas praças E se dirigem aos colegas Dizendo Tocamos flauta Para vós E vós não dançastes Fizemos lamentações E não chorastes Pois veio João Batista Que não comia e nem bebia vinho E vós dissestes Ele está com o demônio Veio o filho do homem Que come e bebe E vós dizeis Ele é um comilão e beberrão Amigo dos publicanos E dos pecadores Palavra da salvação Glória a vós Senhor Obrigado Senhor Pela vossa palavra Onde nos mostras A dureza de coração do povo Que mesmo diante dos profetas Mesmo diante do próprio Filho de Deus Não abriram seus corações Para receber a boa nova da salvação Para receber a palavra de libertação E permaneceram incrédulos Em seu fechamento Em sua dureza de coração Peçamos a Jesus A graça da docilidade Da disponibilidade Para ouvir e acolher A boa nova da salvação Em nossa vida Assim seja Amém E neste momento Vamos rezar a consagração A São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso no BiggesteS Valoroso guerreiro do Altíssimo Valoroso Valoroso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vossa proteção. Por isso, assisti-me em toda a minha vida e intercedei o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa lançai para longe precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Oração do Sacerdote Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe da vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos nós os pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos na presença de vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Propósito que eu deixo para você nesta quarta-feira, nesse 35º dia da Quaresma de São Miguel, rezar um terço da misericórdia, oferecendo por todos aqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Eis o propósito para o dia de hoje. E assim nós chegamos ao final da nossa oração do dia, nossa Quaresma de São Miguel, nesta quarta-feira e eu invoco sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, desça sobre você, sobre a tua família, sobre as tuas intenções. A bênção do Deus de infinito amor, Senhor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe e amanhã, quinta-feira, nos encontramos para o 36º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Reze comigo a oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.